Salmo 125 que eu falei, né? O 121 de verdade. Eu levo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacile e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Às vezes a gente fica preocupado. Como vai ser? O que vai acontecer? Eu quero convidar você a descansar neste Deus que nos guarda. Quero convidar você a colocar a sua esperança nesse Deus que te guarda, nesse Deus que te sustenta. É interessante que eu vejo aqui o salmista cercado. E aparentemente ele não viu uma resposta, não viu uma saída. Mas ele olha para onde vem uma resposta. Ele olha de onde pode vir o socorro para a vida dele. Talvez você hoje me ouve e está cercado por diversas situações. Eu me levanto como profeta de Deus para dizer que há uma saída para você. Eu vou dizer de novo. Eu me posiciono como um profeta de Deus nesta hora para declarar. Há uma saída para a tua casa, para a tua vida. Há uma resposta de Deus para você. Você viverá os milagres de Deus. Porque aquele que nos guarda, ele não dorme. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Você pode dizer amém? Ele está de olho em você. Tem um Deus de olho em você. E não é qualquer Deus. É o Criador dos céus e da terra. É o dono do ouro e da prata. É aquele que tem todo o poder em suas mãos. Ele está de olho em você. E ele trará vitória sobre a sua vida. Porque é ele quem te guarda. Ele guardará a tua saída. Eu profetizo nesta noite. Ele guardará a tua entrada. Desde agora e para sempre. Aonde você for. A mão do Senhor está estendida sobre você. Creia nisso. Vou pedir permissão ao Oberdã. Para compartilhar um pouquinho do testemunho dele. Posso? Estava trabalhando. Com a sua vã encostada. Vem um abençoado, né? Um filho de Deus. Pega a chave da vã. Some com a chave. Ele é angustiado. Eu estou resumindo do meu jeito. Depois ele conta do jeito dele. Pega uma chave da vã. Joga no meio do mato. Deus quebra a chave. Ele está me lembrando aqui. Quebra a chave. Mas Deus providencia. Alguém vai, encontra a chave e entrega na mão dele. Sabe por que isso? Porque o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Se você crer, você viverá os milagres de Deus. Eu quero orar com você nesta hora. Nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero me unir a você nesta hora para devolver a Deus. Crendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Assentado como você está. Na sua frente tem um envelope. Se você precisar passar cartão, nós temos uma máquina ali nos fundos. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos, Deus, nesta hora, entregando a ti o nosso dízimo e a nossa oferta. Eu peço, meu Deus, que a tua bênção seja sobre o teu filho, sobre a tua filha. Esta palavra, meu Deus, que nós lemos nesta noite. Que é o Senhor quem nos guarda. Que ela se cumpra fielmente na vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Que cada um possa viver os teus milagres. Derrama, Deus, da tua unção, da tua graça. Nas finanças, na saúde, no trabalho, na empresa, nos negócios. Pai, aonde o teu filho for, que a tua bênção, Pai, seja sobre ele. Nós abençoamos cada um nesta hora. E declaramos a tua vitória em nome de Jesus. Você concorda comigo? Diga, amém.